Música Ei! Se sentar em mim Se sentar em mim Escuta, a história fala com o cristão Sessenta anos de luta, buscando um mundo melhor Há cada dez anos, tanta coisa acontece Tem gente que vai no rio, também tem gente que cresce e aparece Me diga sessenta coisas, que você já deu prazer Enquanto certeza não vai, vou tentar me responder Vou aguentar qualquer resposta, sem poder e convencer Sem comparação, cem por cento da barra Que está no seu pensamento, eu vou te comemorar Eu preciso apresentar a voz, eu preciso sair pra me ouvir Como que já conduziu, certeza ali pra não cair Ainda é o jogueiro, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, camarada Eu preciso apresentar o jogueiro, Gabriel Eu preciso apresentar o jogueiro de 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 extentos E eu preciso apresentar o jogueiro,arth-o e de 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 si Música Beleza pessoal, de 17 a 23 de agosto, o maior evento de capoeira do planeta, a gente vai estar lá e a gente espera ver vocês também, valeu, um abração.